Fala galera, aqui quem fala é o que eu já cheguei hoje, como vocês podem ver, eu tô terminando a nossa casa, o que vocês acham? Eu ainda não fiz o teto, beleza? Eu não tava fazendo uma ficada, eu tava gravando, só que eu acabo perdendo minha gravação, dei ferro com tudo, né? Eu acho que eu vou pegar mais ali com a mão mesmo. Nada de mais essa explosão de aqui, eu tenho medo desse bicho, mentira, eu tenho sim, eu me cago, cara. Casinha, beleza, eu não quero perder essa gravação, porque se eu perder, vocês vão me acusar de criativo, quando eu for fazer minha próxima gravação, eu só perdi a próxima gravação, né? Dei, já, eimai, investigando, em barriga de porta, né? Mas aí, galera, como é que estão? Como é que vão ter o dia? Vão nos comentários, mano? Não, não, já foi de manu, não. Mano, as coisas de água já tá aí. Nossa, nem precisava ter pegado a coisa. Na real, eu queria encontrar um índio, meu irmão. Galera, eu não sei se sou eu, mas vocês estão escutando um barulho de flecha? Pior que eu acho que é uma impressão, ou será que tem algum esqueleto por perto? Atirando na minha casa. Olha, cara, eu não sei. O que vocês acham? Cara, madeira escura, eu acho que é a melhor madeira que tem no jogo. Mas é bem que tem uma monta de madeira escura pra... E hoje a gente vai... Tá mudando nossos itens. Vamos aqui fazer um balão. Pra nós guardar nossos itens, né? Tô bom, aí nós vamos aqui, tipo, pegar nossas coisas inúteis. Mas, tipo, as coisas que não são tão úteis, será que vocês me entendem? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso daqui. Nossa, se vocês tiverem algumas dicas aí de mining, beleza? Falei, mano. Que eu tô precisando. Vamos guardar aqui. Terra. Não limpar meu barulho que tá rolando, tipo, de fundo. Hum. Vamos guardar essas coisas aqui. Não, o balde é útil. Linha, por enquanto, não é tão útil. Vidro, também não. Porta. Deixa eu... Plantar essas árvores. Deixa eu ver. Vou plantar essas árvores aqui. Onde é que tá vocês afogados em mim? Toma de volta, cara de bosta. E aí? Vamos guardar o prêmio. Ah, é... Prêmio. E até... E até... E até... E até... E até... E até... Aqui eu acho que você não saiu dos baús, mano. Bocos. Cara, não me julguem. Ok, não me julguem, eu vou pegar aqui. Agora eu vou pegar uma terra aqui. Fica mais bonito assim. Como se daqui não é coisa... Boco de vidro... Beleza. Eu acho que eu vou fazer mais um... Não. Deixa eu ver. Meu Deus, cara, eu tô muito perdido. Olá, no JH, o Ministério da Saúde orienta... Ah, sim. Vamos fazer aqui o outro baú... De comida, mano. Que vocês sabem que no Miami... Comida... É importante. Pronto. Olha, mano, eu tô conseguindo gravar pelo menos. Oxe. Foi o melhor time de 2020 na campeão da Copa do Brasil... Campeão da Libertadores... Pra quatro jogos sem ganhar. É o maior jejum da era Abel. Aí adivinha quem apareceu de novo? A turma do Avento... Hum, eu já vou pegar logo uns trecho de bolo. Que dúvida dos resultados não aparece. Aí a cobrança entra em ação. É a turma do Aventoim. Parece até filme de quintilha, a história de cobrança no futebol, né? Só que o Palmeiras, mês passado, ganhou a Copa do Brasil... E fechou a triplice coroa de conquista, a sua paulição... E além desse... Passou... Um momento de instabilidade... Pra que o técnico... Que isso... Nossa, o monoboldo mora pra quebrar. Não vou pôr em moldura porque, tipo... Né... Bom, então vamos aqui colocar nossas comidas... Vamos vendo... Não se entrou um hack velho Peraí, só deixa eu ver uma coisa, galera Tá bom, só tá eu, que bom É legal, tipo, fazer alguma coisa com alguma pessoa Às vezes Não é legal Vamos ver aqui Ah, caramba, eu não peguei tudo, tô nem olhando Após uma baúva de minérios Por que que eu tô fazendo isso daqui com picareta, eu não faço ideia A gente vai lá o outro dia e pinta e lava Meu Deus, eu vou, vou ter que mudar aquela, aquela cortinha Só vou ver que, ah Tudo isso Quebra mais rápido, mano Não, olha de f... Muito mais rápido É muito bom, é muito produtivo É vetorioso, acima de tudo Jogos ruins, é verdade, vai ser esse grande jogo O Palmeiras, a gente joga um jogo muito bem Conseguiu títulos importantíssimos O Palmeiras ganhou a liberdade de um atrapalho do Brasil Então essa segurança é totalmente desmentida Nesse clima, o Palmeiras começa a caminhada Pra defender o título mais importante do continente A principal novidade do time ficar universitário lá no Teu É vetor Luiz Nossa, um bloco de acusado, velho Porque portas não são aqui Já fazemos Eu vou apanhar o carvão aqui Porque o carvão, esse aqui é o carvão mineral Então ele ainda assim vale como minério Pra quem não sabe O carvão mineral aqui a gente usa no churrasqueiro O carvão vegetal Pra tu ver, cara Como a Minecraft é diferente da vida real Minérios Minérios e Encantamentos Porque eu vou guardar esses livros Hum, deixa eu guardar agora Essas coisas De 17 milhões de brasileiros com doenças pré-existentes Parte desse grupo já está sendo imunizado em alguns estados Moradores do Rio de Janeiro sofrem com a falta de vagas Nos hospitais para o tratamento da Covid E de outras doenças graves O sistema de saúde da Índia entrou em colapso Depois de mais um recorde diário de casos e de mortes no país Eu vou fazer o máximo de fornalha que a gente pode E vocês sabem que fornalha é uma coisa boa Queria, tipo, quanto mais fornalha, galera, se tiver Melhor Porque, tipo, o cantinho das fornalhas Muito bom, agora a gente tem que pegar mais pedra Bom, galera, o que vocês acharam, hein? Vamos pegar mais coisa, né? Porque, tipo, pedra parece Só parece uma coisa de noite Porque, tipo, pedra, é uma coisa muito importante Chuva de novo, mano Eu odeio chuva Ele deixa a qualidade de vídeo ruim Ele deixa a qualidade de vídeo ruim, tá ligado? Tipo, os pixels, coisa Mano, eu não vou pegar uma espada Porque vai se não nasceu aqui algum mob Provavelmente não Porque ele tá cheio de luz Então, pode não ter nascido com mob Não nasceu Que bom Ele pegou um pack, mano O que eu puder Toda a estrutura de saúde da capital mineira Tá funcionando hoje São 143 postos E sete pontos De grande truco Onde as doses Estão sendo distribuídas Até agora, Minas Gerais recebeu Nesse biló a gente fez um grande progresso, né? Nesse biló a gente fez um grande progresso, né? Em vez de 3 milhões e 800 mil Foram aplicadas Entre a primeira e a segunda O infectologista Mozarte Castro Diz que o processo ainda é lento Com a possibilidade de abertura Das atividades econômicas Em breve Já então necessitado Uma boa serenidade Desse processo de vacinação Não é, né? Sessenta e quatro Um pack Perfeito, mano Eita Caraca, mano Que bizarro Uma ene Que a gente pegou carvão ali Meu Deus Cara, eu amo essa caverna Ah, mas quem gosta de caverna Minecraft? Velho, ajudou muita gente Na moral O que? Eita O que é que é que é? Ah, entendi Que inútil Não dropou nem XP Se eu tivesse dropado uma XP linha Né? Deu matar Mas eu matei Tipo Tá bom Nunca mate bichinhos pequenos É, o que que é nenhum que eu ia fazer agora? Ai, né? Não, não é muito, desculpa Tem que pegar uma grana Que eu quero fazer Cantinho dos animais Não, não é cerca É aqui Por enquanto Por enquanto A gente sabe que não é isso que está acontecendo Essa liminar Diz que o governo federal Precisa garantir a segunda dose A todo mundo O governo estadual Tem que divulgar os critérios utilizados para dividir a vacina aqui no estado E a prefeitura precisa apresentar o plano de retomada da vacinação que seja eficaz A prefeitura de João Pessoa e a Secretaria de Saúde do estado disseram que ainda não foram notificadas E o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou Porém, João Pessoa neste momento está sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 Nem para a primeira dose Nem para a segunda Bom, bora lá, né? Mimir Eu estou assistindo o jornal, mano Para ver onde eu cheguei Mentira, eu estou gravando o vídeo Mas aí eu estou assistindo um pouquinho o jornal, saca? Ah, não Que eu estou criando um monte de graveto E cobrou a publicidade É coisa do mundo Ah, velho Eu gostei um monte de madeira Não quero fazer tão pequeno esse cercado, cara Eu sei que você está com sono, cara Quem mandou ficar a noite inteira, cuidado Afogado Afogado Tá com sono, mano Mano, Minecraft não é um jogo para criança, não, velho Já me caguei um monte, mano Ainda mais com esse clipe que aparece do nada atrás de você E eles Frases Incompletas Comentem embaixo Eu estou comentando a frase incompleta Eu vou te dar um coração E um beijo na bunda Não, esqueci isso Meu Deus Mano, eu vou ver a gravação Não, se fica tipo ruim mesmo Aqui pra mim fica ruim, mano Cara, os móveis eles pegam fogo, né Do mesmo jeito Se eles estiverem aí Tipo Tipo aí, tá ligado Deixa eu ver Deixa eu ver placas De todas as pessoas com essas doenças Que moram em São Paulo Ainda não chegou Não, o pessoal que trabalha com educação Vai ser vacinado Aí as pessoas com comunidade Não, a dúvida foi bom Também eu estou em dúvida Então é difícil, né Morrendo de medo Morrendo de medo E a célia não está preocupada à toa No último boletim epidemiológico Do Ministério da Saúde Vaca No Brasil a vacinação de pessoas com doenças Pronto Galinha Pronto Tá bom, cara Eu acho que agora eu vou guardar ali Meus itens E eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, mano Vou guardar ali o negócio dele Eita Vamos agora aqui no seu bloco Meio corte de bloco Mano, só vou aqui Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De nossa casa Nobreza Eu vou quebrar aquela linha Não em off Tá bom Eu vou quebrar com vocês ela É isso, cara Obrigado por assistir até aqui Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Esse vídeo Bom, eu não corto nem nada Eu não edito Não há questão de preguiça E sim de Frases incompletas Mentira Não há questão de preguiça E sim de condição Mano, eu não tenho condição De achar algum E ele é muito antigo Então dá certo Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Até mais Fui Mas o gravador tá entendendo Aí Fui